O de casa, o de casa, sim, uma árvore de natal, muito bem, ô tudo bom meu amor, o de, ei, não acredito que eu cheguei nesse momento, eu não, ei, cheguei cada, eu não, não, não paralisei não, podem voltar, podem voltar pro evento, gente, tudo bom meu amor, como é, olha como a cima tá suada, gente, dê um pouquinho pra mim, pelo menos ou não, cadê minha filha, olha, gente, tudo se acabando de fome, eita, tá bonito, cheio, olha, não, não se acarpe não, viu, não se acarpe seu ossinho em paz, deixa de besteira, né, aqui já foi meu amor, batalha vencida, isso, não, tá no seu tempo, a tripinha, né, eita, no seu tempo meu Deus, a minha vida é essa eita, como tá gente, é uma é tão a festa de ontem dos amigos rendeu cada coisa que se eu fosse contar aqui, pode continuar, eu não se acanho não a festa de ontem rendeu cada babado, tu acredita não, mas aí menina, a DJ Ives lá o Dalmi tá toda rasgada e tapa na cara tá andando de quatro pés, entendeu? ficou doidão, não foi? doidão, meu filho menino eu sei que foi uma bagaceira só ontem não foi de vocês já fabinho ontem, né menina? naquele caramba, uma fecha só sossega quando pega uma mulher rodou, rodou pio em cima da poli você não viu lá na barra, meu? rodou, rodou atrás da doutora Adelana você viu? você não queria pegar ela menina, ele foi bater no aniversário dela quando eu olhei pra ele, tava de frente pro palco tu acredita? eu acredito mesmo aí ontem a baixinha, a Pog, né? filho, só sei que eles no meio da coisa sumiram sumiram foi ninguém viu mais mas também aquele fabinho, meu irmão, com aqueles olhos o menino, eu tava namorando eu tava namorando, né? eu tava namorando, né? eu tava namorando eu tava namorando, né? e o cara, toma ele cá, toma ele cá aquele jeito aí o menino foi brincar com ele o Devinho, amigo nosso você escreveu na rua você viu? aí quando eu olhei o Patrícia que ele viu que tava sendo filmado ficou toda descapia eu recebo graças tu acredita? mas tá, disse que tá apaixonado foi conhecer a mãe do Cabo e tudo o pá, o pai que tá namorando o pai que tu tá namorando é o quê? não, mulher, não guarda osso não não, mulher, já chupou tudo porque ele chupou até reencarnação já chupou, olha, querendo guardar osso como é? gente, é chiclete dela, eu sei toda vez que ele passa na televisão eu fico doido, né? quando ele passa eu passo a língua, eu passo a boca safadão, é? tô louca por ele vem a cá, popô Natal da Vila Natal da Vila vai ferver, viu? né, meu? mas qual é o problema, hein? mulher quer fazer mulher, a briga pelo mulher não precisa guardar mulher, vai ter outros vai ter mulher vai ter ela tem que ir limpa pra guardar mulher, vai ter outros osso, dona marinita olha vai não, mano vai não guardar você tá com o desenho todo ela tá com o desenho com custo de novo pega as recicla tava vendo aqui, ó e mamãe já capou o gato logo cedo, né? sabe de uma vou ver meu marido né, meus amores? e é só o final do ano chegar só o final do ano chegar que eu sei lá, muda uma chavinha dentro da gente, né? a gente começa a querer fazer as coisas mais rápido mas tá todo mundo pelo mundo tá todo mundo ok eu vou dar uma né? eu vivo tanto eu vivo tanto pra gravar pra vocês tanto e eu amo que todo final do ano eu já tô meio meio com a outro tipo de energia fico querendo pra casa ficar com ele e vou ai os cachorros não subir ah um ano novo tá chegando por aí e a humildência vai ser muito bom sabia? pra todos nós e às vezes eu fico com pressa pra tá gravando pra vocês as coisas, né? passo o ano todinho fazendo isso criando coisa diferente chega o final do ano a gente merece dar uma pausinha, né? gravar um pouquinho menos mas sempre com vocês óbvio é igual qualquer trabalho né? todo trabalho não precisa que a gente diminua desacelera um pouco e às vezes eu me vejo muito acerrado ainda no final de ano é um momento que eu desacelero olha que já tá por aqui olha que já tá por aqui vem de jaca é pai? não gelado, maluco tem um animal que eu digo a vocês que o dia que vocês quiserem ter mesmo é um papagainho tudo legal óbvio, né? porque assim peço felicidade pra casa peço felicidade pra casa ó louro louro oi não, solte 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 o brinco solte louro 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 solte louro oi cê me ama cê me ama ama eu acho que é um sim eu acho que é um sim, né? louro 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 meu Deus, parece uma véia você é a cara do Brasil cara você parece com o Brasil ele gosta de conversa ele gosta de conversa você parece com o Brasil você tem as cores do Brasil no nosso país é ele gosta de conversa quem tá aqui, Mari Marcio suportável é mas ele não mexe não com você solte, 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 solte você não parece com o Brasil? parece? ele é bra... ei, gente ei ele fica com raiva rápida sabia? ele é genioso papagaio não é? louro 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 ah hum, tô de perto, ó ele só fica assim comigo, ó minha mãe, ele belisca a menina aqui que trabalha pega, pega, pega biscoito biscoito ele adora biscoito com café ele ama café com leite eu nunca eu nunca deixei de estar com ele quando ele falou que toda a sede estava diferente com ele eu nunca deixei de ter confiança e minha balada eu acho que não é de tudo eu acho que um momento pode e ele pode continuar batendo em mim e ele não vai mudar em nada eu decentei como é tá eu decentei gente, eu sempre tive eu sempre me conectei muito com os animais, sabia? principalmente os animais mais diferentes que são difíceis de conectar desde criança tipo cabra você vê como você alia comigo? olha meio doido eu acho que eu tive na arca de nós junto com vocês te amo te amo, cara olha que bagaceira você faz que bagaceira pra comer lourinho você faz biscoito biscoito gostoso biscoito gostoso biscoito gostoso tá gostoso? tá sim tá feliz? oi eu te amo eu te amo carinho olha eles pegando aí uva quer? quer não, uva não gosta não isso é coisa salgada uma uva vem agora olha outro biscoito biscoito só esse ele derrama mais do que come pai lourinho aqui comendo biscoito pai lourinho comendo biscoito que paz você tá me trazendo que paz cara fica de boa já vem já vem já vem já vem tá de apertar hum gostoso lourinho você não fez isso não tapi não cara você não fez isso não de novo minha camisa branca vem aí gente eu sinto esquentar cagou cagou tá a mentira vai pai que ele aqui vai que ele aqui rapaz cara te alimenta meu irmão olha vai comer essa branca que vai sair eita vai não vai não rapaz você é traída bom meu irmão tá doido vai comer meu biscoito olha aqui também abusado hum 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 aqui abusado eita tá abrindo as irmãs aqui só irmãs dela eita eita pronto todo mundo vai acabar eeeh eeeh olha sem graça e o cachorro parece um boi eeeh só irmãs gente só irmãs é por isso que eu não venho olha ei ei mãe deitei a língua grande tô brigando tá conversando olha é conversando ei a senhora tava falando da teca em casa eu não tava falando da teca ela não ela tem medo da teca ela tem medo eu não acredito não eu falo de ninguém pra teca não falando dela com a vizinha com a doutora vai pra cá vai pra cá ei olha ela doida olha ei olha ela não fala ela não fala ela sem graça a tia Cida vai pro show pra lhe arrumar viu eu não quero não ei quem foi André e a tia Cida nada a ver é André mamãe é sua irmã o André eu não quero mais não porque ela bebe ei 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 eu disse porque não quer ela mais porque não quer ela mais porque ela bebe porque eu bebo meu filho eu nem bebia todo mundo da família bebe mas pra beber quando foi que ela arrumei beba teve uma vez ou outra ela deu uma anotada na perna aí eu peguei a garrafa pra bater ela abate a garrafa a banda chorando e ela ficou sentada no banco e cuida só o Brasil ela procurando a bolsinha do dinheiro pra pagar o negócio foi procurando a bolsinha aí você gente não queria desenterrar nada não viu aí eu peguei a bolsa dela assim eu procurei ela roubou eu joguei a bolsa dela porque ela não nesse dia você levou vou deixar a bolsa dentro a minha bolsa tava aqui levaram minha bolsa só tava eu e ela como ela ela já acusando a irmã ela roubou mas com uma doida só vai outra e a reflexão de hoje é o seguinte olha nos meus olhos o amor é feito capim aí vem uma vaca e acaba tudo e aí e aí e aí e aí